Música Desde criança Não sei como fui para as mulheres Tem gente que não me conhece Falou meu nome Se perguntarem para o senhor Conhece o Bernadito? Pistola, conheço Música Eu sou Joana Espírito Santo e Silvio Em fevereiro eu faço 71 Música 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 Sítio teve desce Com parteira Como é que era ter filho com parteira? Música Ai meu Deus Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.